Música Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes Sempre alerta, espera do inimigo Com muita energia, com garra, coragem e determinação Protegei o patrimônio é o nosso lema O grito de guerra explode no peito, resume a canção Vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes Sempre alerta, espera do inimigo Com muita energia, com garra, coragem e determinação É fendeiro, patrimônio é o nosso lema O grito de guerra explode no peito, resume a canção Vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Bahia Brasil Atenção Atenção Sentir Ao juramento Posição Ao ingressar Brasileira Brasileira da segurança privada do país Assuma o compromisso Assuma o compromisso De proteger e guardar De proteger e guardar Salvar e orientar Tome qualquer bem ao patrimônio Tome qualquer bem ao patrimônio Que me seja atribuída a guarda Nem que para isso Nem que para isso Eu coloco em risco Eu coloco em risco A própria vida A própria vida Prometo honrar os ensinamentos Prometo honrar os ensinamentos Que me foram passados Que me foram passados Cumprindo fielmente Cumprindo fielmente As determinações das empresas As determinações das empresas Mantendo a postura digna Mantendo a postura digna De acordo com os padrões de segurança De acordo com os padrões de segurança Consolido meu compromisso Consolido meu compromisso Consolido meu compromisso Pontual nas minhas obrigações Pontual nas minhas obrigações Assido nos momentos de ocorrência Assido nos momentos de ocorrência De posse da maior arma De posse da maior arma Que o vigilante pode portar Que o vigilante pode portar O conhecimento Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Em braço Ap slots Não tem no encerramento Quanto que o vigilante A escravação Part plays Ao ingressar, brasileiros da segurança privada do país, assuma o compromisso de proteger e guardar, salvar e orientar, tome qualquer bem ou patrimônio que me seja atribuída a guarda, nem que para isso eu coloque em risco a própria vida, prometo honrar os ensinamentos que me foram passados, cumprindo fielmente as determinações das empresas, mantendo uma postura digna, de acordo com os padrões de segurança, consolido meu compromisso, pontual nas minhas obrigações, assíduo nos momentos de ocorrência, de posse da maior arma, que o vigilante pode portar, que o vigilante pode portar, o conhecimento, o conhecimento, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Obrigado. 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 Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes, sempre alerta, espera do inimigo, com muita energia, com garra, coragem e determinação. Protegei o patrimônio, é o nosso lema, o grito de guerra que explode no peito, resume a canção. Vigilante, o teu nome é tradição, com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão. Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão. Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes, sempre alerta, espera do inimigo, com muita energia, com garra, coragem e determinação. Anchei. Defendei o patrimônio, é o nosso lema, o grito de guerra que explode no peito, resume a canção. Anchei. Vigilante, o teu nome é tradição, com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão. Anchei. Anchei. Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão. Bahia, Brasil. Pelo com atenção. Atenção. Então, sentindo. Você está na cadeia. Ao juramento. Posição. Ao ingressar. Ao ingressar. Ao ingressar. As fileiras da segurança privada do país. As fileiras da segurança privada do país. Assumo compromisso. Assumo compromisso. Proteger e guardar. E proteger e guardar. Salvar e orientar. Salvar e orientar. Todo qualquer bem ou patrimônio. Todo qualquer bem ou patrimônio. Que me seja atribuída a guarda. Que me seja atribuída a guarda. Nem que para isso. Eu coloco em risco. Eu coloco em risco. A própria vida. A própria vida. Prometo honrar os ensinamentos. Prometo honrar os ensinamentos. Que me foram passados. Que me foram passados. Cumprindo fielmente. Cumprindo fielmente. As determinações das empresas. Mantendo a postura digna. De acordo com os padrões de segurança. Consolido o meu compromisso. Consolido meu compromisso. Pontual nas minhas obrigações Assido nos momentos de ocorrência De posse da maior arma Que o vigilante pode portar O conhecimento Obrigado, meu Deus Então, fim! Aos seus lugares! Bem, senhoras e senhores! Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes Sempre alerta à espera do inimigo Com muita energia, com garra, coragem e determinação Proteger o patrimônio é o nosso lema O grito de guerra explode no peito, resume a canção Vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes Sobre alerta à espera do inimigo, com muita energia, com garra, coragem e determinação Defender o patrimônio é o nosso lema O grito de guerra explode no peito, resume a canção Vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão Bahia Brasil Com astúcia, com olhos de águia, cumprindo com bravura essa missão Bahia Brasil Atenção Sentir Ao juramento Posição Ao ingressar À ingressar Brasileiras da Segurança Privada no País Brasileiras da Segurança Privada no País Assumo o compromisso Assumo o compromisso Assumo o compromisso De proteger e guardar De proteger e guardar Salvar e orientar Salvar e orientar Tome qualquer bem ou patrimônio Tome qualquer bem ou patrimônio Que me seja atribuída a guarda Que me seja atribuída a guarda Nem que para isso Nem que para isso Eu coloque em risco Eu coloque em risco A própria vida A própria vida Prometo aos ensinamentos Projeto aos assinamentos Que me foram passados Que me foram passados Cumprindo fielmente Cumprindo fielmente As determinações das empresas As determinações das empresas Mantendo a postura digna Mantendo a postura digna De acordo com os padrões de segurança De acordo com os padrões de segurança Consolido o meu compromisso Consolido o meu compromisso Pontual nas minhas obrigações Pontual nas minhas obrigações Assido nos momentos de ocorrência Assido nos momentos de ocorrência De posse da maior arma Que o vigilante pode portar Que o vigilante pode portar O conhecimento O conhecimento Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Nós somos guerreiros Vivemos na terra Somos vigilantes Sempre alerta A espera do inimigo Com muita energia Com garra Coragem e determinação Protegei o patrimônio É o nosso lema O grito de guerra explode No peito resume a canção Vigilante Vigilante O teu nome é tradição Com astúcia Com olhos de águia Cumprindo com bravura Essa missão Com astúcia Com olhos de águia Cumprindo com bravura Essa missão Nós somos guerreiros Vivemos na terra Somos vigilantes Sempre alerta A espera do inimigo Com muita energia Com garra Coragem e determinação Anche Defendei o patrimônio É o nosso lema O grito de guerra explode No peito resume a canção Anche Vigilante O teu nome é tradição Com astúcia Com olhos de águia Cumprindo com bravura Essa missão Anche Com astúcia Com olhos de águia Cumprindo com bravura Essa missão Bahia Brasil Atenção Sentir Ao juramento Posição Ao ingressar Ao ingressar Brasileiros da segurança Brasileiros da segurança Privada No país Assumo o compromisso Assumo o compromisso De proteger e guardar De proteger e guardar Salvar e orientar Salvar e orientar Tome qualquer bem ou patrimônio Tome qualquer bem ou patrimônio Que me seja atribuir Que me seja atribuído a guarda Nem para isso Nem para isso Nem para isso Eu coloco em risco Eu coloco em risco A própria vida A própria vida Prometo honrosos ensinamentos Prometo honrosos ensinamentos que me foram passados cumprindo fielmente as determinações das empresas mantendo uma postura digna de acordo com os padrões de segurança consolido meu compromisso pontual nas minhas obrigações assíduo nos momentos de ocorrência assíduo nos momentos de ocorrência de posse da maior arma que o vigilante pode portar o conhecimento obrigado meu Deus então, fim! ao seu lugar! oi! 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 senhoras e senhores nós somos guerreiros vivemos na terra somos vigilantes sempre a leva a espera do inimigo com muita energia com garra coragem e determinação protegei o patrimônio é o nosso lema o grito de guerra explode no peito resume a canção vigilante 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 o teu nome é tradição com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão nós somos guerreiros nós somos guerreiros vivemos na terra somos vigilantes sempre a leva a espera do inimigo com muita energia com garra coragem e determinação defendei o patrimônio é o nosso lema o grito de guerra explode no peito resume a canção vigilante o teu nome é tradição com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão Bahia Brasil Atenção Atenção Sentir ao juramento posição ao ingressar brasileiros da segurança privada do país assuma o compromisso assuma o compromisso de proteger e guardar e proteger e guardar salvar e orientar salvar e orientar tome qualquer bem ou patrimônio todo e qualquer bem ou patrimônio que me seja atribuída a guarda nem que para isso nem que para isso eu coloque em risco eu coloque em risco a própria vida a própria vida prometo honrar os ensinamentos prometo honrar os ensinamentos que me foram passados que me foram passados cumprindo fielmente cumprindo fielmente as determinações das empresas mantendo uma postura digna de acordo com os padrões de segurança consolido meu compromisso pontual nas minhas obrigações assíduo nos momentos de ocorrência de posse da maior arma que o vigilante pode portar que o vigilante pode portar o conhecimento o conhecimento obrigado meu Deus obrigado meu Deus trotão fim ao seu lugar mora antes vim senhoras e tivores nós somos guerreiros vivemos na guerra somos vigilantes sempre alerta a espera do inimigo com muita energia com garra coragem determinação protegei o patrimônio é o nosso lema o grito de guerra que explode no peito resume a canção vigilante o teu nome é tradição com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão nós somos guerreiros vivemos na terra somos vigilantes sempre alerta a espera do inimigo com muita energia com garra coragem determinação defendei o patrimônio é o nosso lema o grito de guerra que explode no peito resume a canção vigilante o teu nome é tradição com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão com astúcia com olhos de águia cumprindo com bravura essa missão barilha brasil Atenção Atenção Sentir Ao juramento Posição Ao ingressar Ao ingressar Brasileiros da Segurança Privada do país Assumo o compromisso Assumo o compromisso de proteger e guardar e proteger e guardar salvar e orientar salvar e orientar Tome qualquer bem ou patrimônio Tome qualquer bem ou patrimônio que me seja atribuída a guarda que me seja atribuída a guarda nem que para isso nem que para isso eu coloque em risco Eu coloque em risco a própria vida Prometo honrar os ensinamentos prometo honrar os ensinamentos que me foram passados que me foram passados Cumprindo fielmente Cumprindo fielmente as determinações das empresas As determinações das empresas Mantendo uma postura digna Mantendo uma postura digna De acordo com os padrões de segurança De acordo com os padrões de segurança Consolido meu compromisso Consolido meu compromisso Pontual nas minhas obrigações Assido nos momentos de ocorrência De posse da maior arma Que o vigilante pode portar O conhecimento Obrigado meu Deus Então, vim Aos seus lugares Bem-vindos, senhoras e senhores Nós somos guerreiros, vivemos na guerra, somos vigilantes Sempre a leva, a espera do inimigo Com muita energia, com garra, coragem e determinação Protegei o patrimônio, é o nosso lema O grito de guerra que explode no peito resume a canção Vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Nós somos guerreiros, vivemos na terra, somos vigilantes Sobre a leva, a espera do inimigo Com muita energia, com garra, coragem e determinação Anche, defendei o patrimônio, é o nosso lema O grito de guerra que explode no peito resume a canção Anche, vigilante, o teu nome é tradição Com astúcia, com olhos de águia Cumprindo com bravura essa missão Bahia, Brasil Atenção Sentir Ao juramento Posição Ao interessar Nas fileiras da segurança privada no país Nas fileiras da segurança privada no país Assumo compromisso Assumo compromisso Assumo compromisso Proteger e guardar E proteger e guardar Salvar e orientar Salvar e orientar Sobre qualquer bem ou patrimônio Sobre qualquer bem ou patrimônio Que me seja atribuída a guarda Nem que para isso Nem que para isso Eu coloco em risco A própria vida A própria vida Prometo honrar os ensinamentos Projeto aos ensinamentos que me foram passados Cumprindo fielmente as determinações das empresas Mantendo uma postura digna De acordo com os padrões de segurança Consolido meu compromisso Pontual nas minhas obrigações Assíduo nos momentos de ocorrência Que posse da maior arma Que o vigilante pode portar O conhecimento Obrigado meu Deus Filhotão, fim! Aos seus lugares! Antes! Bem-se, senhoras e senhores Olá meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer Professor de Legislação Penal Especial Aqui do nosso estúdio aulas.com.br Hoje nós veremos a lei 702 de 83 Aquela que trata da segurança privada no Brasil Pessoal, ao longo dos anos A lei 702 de 83 foi sendo alterada Por diversas outras leis ordinárias Então, para as provas de concurso Eu sugiro que você leia a letra da lei Foi assim que o SESP fez os concursos de 2012 e 2013 Da Polícia Federal Outra dica que eu dou para você É ler a lei 702 de 83 Em conjunto com o Estatuto de Desarmamento Que é a lei 10.826 de 2003 Pessoal, a Polícia Federal Ela exerce a fiscalização das empresas Que trabalham com segurança privada no Brasil Através de 27 delegacias de controle da segurança privada São as chamadas DELESP Ou DELESP Pessoal, existem centenas de comissões de vistoria Espalhadas pelo Brasil Todas atreladas à Polícia Federal Quando você lê na letra da lei Ministério da Justiça Pode ter certeza Quando se fala em Ministério da Justiça Pense na Polícia Federal E aí você vai ter todas as atribuições Na lei 702 de 83 Da Polícia Federal no tocante A fiscalização dos estabelecimentos Que trabalham com a segurança privada Também você verá as características Dos cursos relacionados aos vigilantes O que é que os vigilantes podem O que é que eles não podem O que é que as empresas de segurança podem fazer O que elas não podem O que acontece se ela descumprir a lei 702 de 83 As infrações disciplinares E já adianto Não existe crime previsto nessa lei em estudo Não há crimes Lembrando que se houver algum tipo de crime Eu terei a previsão no Estatuto do Desarmamento Como o SESP fez em 2012 Na prova de papiloscopista da PF Ele perguntou O que é que acontece com o diretor responsável Ou o proprietário de empresa de segurança Ou de transporte de valores Que deixa de comunicar a PF E deixa de registrar o conhecimento policial De extravio, roubo, furto ou perda Da arma de fogo, acessório ou munição Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o prazo Você que já estudou o Estatuto do Desarmamento Você que resolveu as provas dos concursos anteriores Foi assim que eu passei no meu concurso Eu resolvi todas as provas anteriores Relacionadas aos concursos delegados de polícia no Brasil Pessoal, se você resolveu as questões Da PF dos anos de 2012 e 2013 Você viu que eu acabei de falar do crime previsto No parágrafo único do artigo 13 Do Estatuto do Desarmamento Professor, mas por que você está chamando a atenção A respeito do Estatuto do Desarmamento? Porque você verá ao longo da lei 702 de 83 Quais as armas que um vigilante pode usar Você também verá a questão do veículo especial Qual é o veículo que pode ser utilizado Para o transporte de numerário Quantos são os vigilantes que serão empregados Quando eu não vou usar vigilante, por exemplo Para trabalhar em um estabelecimento bancário Um estabelecimento financeiro Lembrando, pensa sempre na questão Daquele estabelecimento financeiro Que fica dentro de um quartel Que fica dentro de um fórum Nós já temos a segurança relacionada ao fórum, ao quartel Para que a agência bancária Dentro desses lugares vai ter o estabelecimento Perdão, vai ter vigilantes Pessoal, lembra sempre Que a empresa de segurança Ela não pode comercializar Ela não pode comercializar O que? Aparelhos de monitoramento Ela pode instalar os aparelhos de monitoramento Ela pode usar os aparelhos de monitoramento Mas ela não pode ficar comercializando esses aparelhos Isso a gente encontra na lei? Não Isso é uma interpretação E ainda nós temos a questão dos atos administrativos Que regulamentam Durante a explanação da aula de exercícios Você aprenderá o que é a chamada Fechadura triplicronométrica Olha, de novo, vamos lá Rumo ao Big Brother de 2015 Fechadura triplicronométrica Vocês verão o que é isso Engenho mecânico Que serve para retardar A ação dos criminosos Lembra, pessoal Ainda não foi criado um dispositivo Que permita perseguir e prender os criminosos Como bem fala a lei Ainda não existe um dispositivo Que nos dê Para nós, policiais Para os vigilantes A possibilidade de perseguir E prender Porque tem lá uma hora que vai falar Do artefato Usado para perseguir Agora, para retardar a ação São muitos os artefatos que existem Para usar na identificação Você deve estar se perguntando Professor Quando eu entro no elevador Está escrito lá Esse lugar é monitorado eletronicamente Isso vale como prova? Pessoal, as filmagens As fotografias Monitoramento eletrônico Tudo que for produzido A partir da captação de imagem De som É possível Com base na legislação É possível ser usado Como prova Basta você ler O código de processo civil E por analogia Nós usaremos No processo penal Como existe uma lacuna No processo penal Quando nós falamos De monitoramento eletrônico Monitoramento feito por câmeras Fotografias Nós só temos previsão Numa lei penal especial Aliás, nós tínhamos Previsão numa lei penal especial Que foi revogada A lei de combate ao crime organizado De 95 Agora, a questão da prova De poder usar O monitoramento eletrônico As fotos As filmagens Para identificar os criminosos Nós podemos? Nós podemos Com base no código de processo civil E num dispositivo Do código de processo penal O código de processo penal Ele nos fala Que Tudo que for admitido Em direito civil A prova Lá Admitida Também será admitida No processo penal Professor Quando é que começou Essas questões De poder serem usadas Fotos Para se identificar Os criminosos Pessoal Quando você está assistindo O filme americano Você vê Que chegam uns caras Engravatados Principalmente Na época do Velho Oeste Então Uma pessoa Chamada Alan Pinkerton Ele criou Uma agência De detetives No final do século XVIII E aí Essa agência De detetives Ficou muito famosa Por isso que você Vai ver nos filmes Americanos Principalmente do Velho Oeste Você verá os agentes Da Pinkerton Quem são eles? São os agentes Da Pinkerton Então Alan Pinkerton Ele criou Aquele velho Aquele velho Cartaz Que vocês veem Em desenhos animados Em filmes Do Velho Oeste O Procura-se Tudo bem? O Procura-se É uma criação Do Velho Oeste Que hoje O direito penal O direito processual penal Admitem a prova Por fotografia E é nesse sentido Que a lei 702-83 Ela vem falar Que os estabelecimentos Financeiros Eles precisam ter Pelo menos Algum tipo De forma De se identificar Os criminosos Agora Perseguir E prender O que nós podemos Lembrar Que a gente pode Identificar E possibilitar Que a polícia Persiga É a questão Da tinta Quando o sujeito Viola o estabelecimento Perdão O sujeito viola Por exemplo Um caixa Ou abre Um determinado malote E explode Ele recebe Um jato De tinta Pessoal Na Inglaterra Eles já usam Um jato De tinta Que ele é invisível Aos nossos olhos Porém Com o dispositivo Correto Você consegue Visualizar É como Aquele carimbinho De quando nós Éramos adolescentes Que nós Entravamos na balada Que nós Estendíamos o pulso E a pessoa Olhava se estava Carimbada Então Nós temos a mesma Coisa Hoje Houve uma Modernização Dos meios De identificação Dos assaltantes Estabelecimentos Bancários Pessoal Voltando Aqui A nossa Vaca fria A 702 De 83 Ela revoga Um decreto Da década De 60 A segurança Privada Existe no Brasil Por conta Caiu aqui O dispositivo Para passar A tela A segurança Privada Você me ajuda Jonathan O Jonathan Está vindo aqui Engatinhando Passou para mim Obrigado Pessoal A segurança Privada Existe no Brasil Por conta Do aumento Do assalto A estabelecimentos Bancários Do aumento Dos assaltos A estabelecimentos Bancários Que aconteceram Nos finais Da década De 70 E começo Da década De 80 Assim Foi necessário Que se organizasse Uma legislação Que se regulamentasse Com mais veemência A questão Da segurança Privada No Brasil O Estado Não está presente O tempo todo Pessoal E a empresa De segurança E de transporte De valores Ela vem Para cobrir Essa lacuna Eu lendo o material Para dar aula Para vocês Eu digo Que o agente Aliás O vigilante Ele trabalha E ele exerce A legítima defesa Própria De terceiro Tudo bem E vocês Verão Lendo a letra Da lei Que até Prisão especial Isso Ele vai ficar Separado Dos outros detentos Ele vai ter Prisão especial Ele tem que ter Pelo menos Até a quarta série A questão A questão do fardamento Ele vai trabalhar Com uma farda Durante o serviço Isso Aí se ele vai ter Isso descontado Ou não É questão De acordo coletivo Se ele vai ter Descontado Isso no lerite Ou não Você vai ver Que ele vai poder Portar um 32 Ou um 38 Armas de uso Permitido Um cacetete De madeira Ou de borracha Você vai ver Que no transporte De valores Ele vai andar Com uma espingada Existem atos Administrativos Emanados Da polícia federal Que permitem Até Que o vigilante Ele ande Com uma pistola 380 Ou uma pistola 765 Mas eles só vão Poder usar em serviço E num ambiente Restrito Certo? Então se ele é Segurança No estabelecimento Bancário Ele só vai poder Estar armado Dentro daquele Estabelecimento Bancário Pessoal O vigilante Ele pode ser O vigilante Ele pode pertencer Aos quadros Da empresa De segurança De transporte De valores Não é mais No ministério Do trabalho Que eu faço O vínculo Com ele Que eu estabeleço O vínculo Com ele Entre perdão Que é estabelecido Não é mais Por disposições Você não observa Mais disposições Do ministério Do trabalho No tocante Ao vínculo Entre O O vigilante E a empresa De segurança De transporte De valores Ficando a cargo Da polícia Federal Lógico As questões Seletistas É o direito Do trabalho Que vai resolver Eu estou falando A questão Do registro Não vai ser mais No ministério Do trabalho Vai ser aonde? Na polícia Federal Tudo bem Pessoal? Vamos na sequência Essas explanações Iniciais Que eu estou Colocando para vocês Elas não constarão De alguns Dos nossos exercícios Aqui Por isso Que eu fiz Essa nota Introdutória Para chamar A atenção De vocês Para alguns pontos Eu falei Da questão Do vínculo Agora Do vigilante Com a empresa De segurança E de transporte De valores Mas pessoal O próprio Estabelecimento Bancário Ele O próprio Estabelecimento Bancário Ele pode Ter o quadro De vigilante Ele pode Ter um quadro De vigilantes Nenhum problema Só que Com o passar Do tempo Caiu em desuso Essa medida Então vamos lá O Banco Itaú O Banco Itaú Poderia ter Um quadro De vigilantes Poderia Mas Por razões Financeiras Ou até por razões De logística Operacional Fica melhor Terceirizar o serviço Certo? E aí vem a Contratação Da empresa De segurança De transporte De valores Pessoal Feitas Essas Notas Introdutórias Na nossa Próxima aula Que será a Segunda aula Da lei 702 de 83 Nós falaremos Sobre Nós Resolveremos Exercícios Existem poucos Exercícios Disponibilizados Pelas comissões De concurso Até porque As 702 de 83 Elas só caem A lei 702 de 83 A 10 351 de 2007 Elas só são Cobradas Por exemplo Nas provas Da PF A lei 12 830 De 2013 Ela começou A ser cobrada Agora Que trata Da condução Da investigação Pelo delegado De polícia A 10 826 De 2003 É que nós Temos o maior Número de questões Porque há muito tempo O estatuto De armamento Vem sendo cobrado Nas provas Do CESP Tudo bem Vamos na sequência Pessoal Não deixa de me seguir No instagram Arroba Sérgio Sérgio Especial Tá certo Um abraço Para você Meu amigo Um beijo Para você Minha aluna Daqui a pouco A gente volta Com a segunda aula Da lei 702 de 83 Tchau Nós somos guerreiros Vivemos na guerra Somos vigilantes Sempre alerta A espera Do inimigo Com muita energia Com garra Coragem Determinação Protegei o patrimônio É o nosso lema O grito de guerra Que explode No peito Resume a canção Vigilante O teu nome É tradição Com astúcia Com olhos Diária Cumprindo Com bravo Dessa missão Com astúcia Com olhos Diária Cumprindo Com bravo Dessa missão Nós somos guerreiros Vivemos na terra Somos vigilantes Anche Sempre alerta A espera Do inimigo Com muita energia Com garra Coragem Determinação Anche Defendei o patrimônio É o nosso lema O grito de guerra Que explode No peito Resume a canção Anche Vigilante O teu nome É tradição Com astúcia Com olhos De águia Cumprindo Com bravo Dessa missão Anche Com astúcia Com olhos De águia Cumprindo Com bravo Dessa missão Bahia Brasil Brasil Atenção 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 Sentir Ao juramento Posição Ao ingressar Ao ingressar As fileiras As fileiras As fileiras As fileiras Da segurança Privada Do país Assumo Compromisso Assumo Compromisso Proteger e guardar E proteger e guardar Salvar e orientar Salvar e orientar Tome qualquer bem ao patrimônio Tome qualquer bem ao patrimônio Que me seja atribuída a guarda Nem que para isso Nem que para isso Eu coloque em risco Eu coloque em risco A própria vida A própria vida Prometo honrar os ensinamentos Prometo honrar os ensinamentos Que me foram passados Que me foram passados Cumprindo fielmente Cumprindo fielmente As determinações das empresas As determinações das empresas Mantendo a postura digna Mantendo a postura digna De acordo com os padrões de segurança Consolido meu compromisso Pontual nas minhas obrigações Assido nos momentos de ocorrência De posse da maior arma Que o vigilante possa portar No conhecimento Obrigado meu Deus Estrutão, fim! Aos seus bancários! Bora! Vem, senhoras e senhores!